Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft Então a gente vai continuar de onde a gente parou no último vídeo, tá? Se você não assistiu ainda o vídeo da Tirande, foi o último vídeo do canal, é só você voltar lá no painel E clicar no vídeo anterior, é esse aqui, e acompanhar a história dela certinho, como que ela se tornou uma guerreira da noite Como que ela despertou a raiva de Eluna e etc E aí você vai poder acompanhar certinho o desenvolvimento da história Agora a gente vai fazer o campo de guerra, né, que é o Warfront aqui, que vem depois dessa quantidade de quests específica, né Na verdade é o cenário que a gente fez Chama Batalha por Darkshore, a gente vai fazer aqui Vai dar um item 400, meu garoto, mais 15 moedinhas E eu vou iniciar a quest aqui E já vou botar pra iniciar Entrar na batalha Cerco, Batalha pela Costa Negra, exatamente isso que eu quero Entrar na batalha, vamos lá, manos Vamos lá, vamos lá Vamos ver se vai demorar pra achar, se vai ser rápido Enquanto não acho aqui, eu queria falar pra vocês Que eu mudei a arte do canal, tá? Eu coloquei um banner novo aí, mais a ver com o tipo de conteúdo que a gente tá fazendo Eu tenho gostado bastante do estilo cartoon Do estilo quadrinhos, então vocês viram que a moldura aqui é de quadrinhos agora Eu tô colocando umas thumbs mais estilo desenhado E eu mudei um pouco o banner, então deixa aí nos comentários se vocês gostaram Eu fiz isso pra vocês, pra vocês terem uma vista agradável quando vocês entrarem aqui no canal Beleza, galerê? Vamos aqui comer na porrada o Nathanus Vamos ver se esse viado tá lá Ele falou que ele não ia, é... Não ia abandonar a posição dele, né? Então vamos ver se ele tá lá Pra gente poder passar o peru nele Tô vivo I'm alive, I'm alive Cara, essa arte ficou maneira demais, mano Os caras tacando a praga ali E a gente começa no barquinho No barquinho da tirande Agora leve ali do seu grupo Foda-se, vamos pegar aqui uma, né? Isso aqui é sempre bom Vai que a gente tá tomando porrada Eu nunca fiz, então não sei se isso aqui é PVP Acredito que não Acredito que é mais um conteúdo PVE Igual o outro Que pode sim, futuramente, se tornar um grande PVP Olha lá, ó Bora pra praia Bora, Maiev Como que eu vou pra praia? Foi sozinho Uhul Temos KTC, né? KTC, né? Aí O gráfico lindo desse barco, maravilhoso Parece que eu tô andando numa Havaiana de pau Mas tá legal Beleza, estamos na praia Tem um Grab ali O Kingler Caralho, velho Longe demais Bom, aqui eu acho que é Nossa, eu não consegui nem lançar uma skill Aí, lancei um congelar ali Só pra galera ficar feliz Já vamos mandar um Eu esqueci o comando dos meus skills Manda aqui um Orb Dá daniária Só passar a lambida dos membros da Horda aqui Já era Deixa eu só fazer uma coisinha, mano Que vocês me pediram no último vídeo, tá? Então aqui eu atendo pedidos Vamos aumentar um pouco mais o som do jogo Pra vocês poderem ouvir os diálogos Talvez fique um pouco mais alto agora a música Mas vocês pediram? Vamos fazer essa experiência aí pra ver se dá certo Bom, o pessoal já tá matando tudo aqui Congela Dá um meteorinho Só pra dizer que eu tô ajudando É naquele mesmo mapa que a gente fez É lógico, né? Que a gente fez a quest da tirande Tá tirando, maluco? Botar uma nevasca ali Não foi nevasca, foi congelar Até carregar os bichos já morreram Uhul, uhul Albertine será retomada Terras caldorei Aí apareceu Meio que um fucking boss aqui Vamos já Dar aquele burst Já dei aqui o bagulho temporal Pra não poder matar uma lã Esse cara já fica puta lá Gastou, gastou, gastou E é bom que já carrega Caso tenha algum outro boss Não sei se vai ter Mas enquanto isso a gente mata O capitão da necroguarda Vand... Como é? Vandel? Cara, tem algum... Eu ia fazer uma piada com Vandel Porque eu lembrei de um nome parecido E já esqueci Ei, minha... Hoje vocês estão com azar Hoje minhas piadas Não estão fluindo Bom Caralho A galera tomou um daninho, hein? Não tem que tomar Toma Ou você vai embora Ou morre A galera vai correndo, né, mano? O pessoal não... Mantendo o ímpeto Apareceu o Malfúrio Ah, começa Agora é igual o outro Warfront, tá? A gente tem que pegar Pegar as paradas Madeirinha Pra gente poder upar os... As construções Pra poder ficar forte Provavelmente pra poder enfrentar lá A galera que tá defendendo O Nathanos que tá na posição Defendendo a posição Junto com essa merda Dessa praga Caralho, velho Mas pra eu matar um bicho Desse aqui sozinho É... É gado, hein? Tá louco E eu tô... Tô fraco não, mano Eu tô 368, tá ligado? Ó, e eu tô tomando porrada Mas eu vou matar Questão de Honor Fica congelado aí Toma um orb aí Toma um meteor aí A galera já tá lá Eu devia ter acompanhado, né? A galera já tá lá pra frente Mas eu vou pegar... Eu quero pegar essa madeirinha Que tá na mão dele aqui, ó Catar um pouco de madeira Pra poder ajudar nas constructions Vou catar mais um... Ah, eu vou ter que matar outro ali, velho Aí é moiado Matar outro aqui, não Vamos ver pra onde que tá o fluxo Galera, tá matando outro boss aqui Meu Deus, eu quero ajudar Vai, Maiev Eu vou pra onde a treta está, né? O negócio de ficar coletando as paradas Não faz sentido, não A primeiro momento Se eu ficar coletando Eu não vou conseguir mostrar nada pra vocês Então eu prefiro mostrar Essa beleza dessa luta aqui Muito bem feita Ó, gostei dos arvorosos Eu preciso de um alvo Eu não tô tacando uma magia, né? Porque meu tab aqui Pra trocar de target Não tá indo bonito, não Tá meio feio Aqui vai ser bom, ó Aqui Iiii Na orb Meteoro Foda-se Caralho, tem um... Um fotodraco ali, viado Os caras trouxeram fotodraco pra brincar Eu não consigo ouvir esse nome fotodraco Sem achar, tipo O cara vai tirar uma selfie, manja Tipo, fotodraco O dragão da selfie Toda vez que eu ouço esse nome Eu penso Ih, já deu Beleza Já foi todo mundo ali Capitão Temos mais capetão Pra gente descer porrada Esse aqui Esse aqui fica dando uns Poisoned Sorte que o mago é simplesmente esse aqui, ó Longe Longe de casa Essa skill de Drain do Arlock aqui Pelo amor de Deus, hein Tô bom no DPS? Tô em quinto, né? Tô Mais ou menos Bom, temos Bachalaran Vamos ver se eu consigo ficar puta Igual a Tirande aqui Eluna Me ajude a ficar mais forte E poder ganhar dos caras no PVP Porque eu acredito que sozinho eu não posso Vai ter uma missão ali atrás Ó, tem um bagulho aqui, ó O que será que é aquilo? Uma caverna com um negócio dourado? Mina Temos uma mina aqui também Vamos atrás da mina, né? Porque a gente não é bobo Ô, mina N-A-O-R-B Mais uma vez Hum, dano em área Hum Basicamente, galera Warfront é missão de pancadaria Por isso que é bom A gente entra aqui Até a galera do farm, né? Que fica coletando madeira, ferro e tal Aí a gente vai construindo É que eu não sei qual que é o objetivo desse Warfront No último era entrar na base da horda lá E descer a porrada Aqui provavelmente também, né? Olha lá Os caras já estão dominando mais uma base E ali dentro a gente vai pegar um pouco de recurso Pra gente poder fortalecer Tá ligado? Vamos pegar um ferro 25 de ferro Ferro neles Vamos entrar lá dentro da mina E poder pegar mais um pouco lá Se for igual a outra Tem um NPC que dá buff, tá ligado? Quando você coloca as coisas Maneiro, hein? Aí a gente entra aqui Tem um piru de Azerita E mais nada Cadê o ferro? What the fuck? What does the fuck? Será que tem... Ah, aqui, ó 11 Ô, pobreza, hein, mano? Tá aparecendo as plantinhas que eu farmo? Eu vou quente achando que ia dar bastante coisa E vem fucking na fim Bom, pegamos um pouquinho de ferro Por que os caras estão vindo pra cá? Acredito que aqui não deve ter nada Eu vou lá pra cima no meio da buvuca Eu quero buvuca Eu quero buvuca Bom, aqui eu acho que a gente já pode... Ah, o baú de guerra Podemos pegar um pouquinho de recurso Mais 5 de ferro E 18 de madeira Nice Temos uma quest aqui com essa mina 10 de ferro Mamão Mamão lava outra garra Tá aparecendo a minha espiada Mais 7 de ferro Bom, ali eu acredito que não é o momento, né? Vamos seguir em frente com a galera O pessoal tá trocando porrada aqui no começo Boa! Encruzilhada perdida Defenda a encruzilhada E proteja um bachalarão Encruzilhada perdida Foi encontrada O anciente da guerra Se juntou à nossa causa Agora Gerald pode trazer mais tropas Para a bachalarão Caralho, velho anciente, mano Nossa É muito Warcraft 3 isso Cadê ele? Eu quero ver ele Bom, é basicamente ficar protegendo a encruzilhada aqui então, né? Esse carinha é forte, velho Necroguarda Olha o tanto de gente matando nele Para poder deitar o maluco Moura! Beleza, defendemos Vamos atacar o outro lado aqui Essa primeira passada pelo mapa A gente não vai conseguir ver tudo, tá, manos? Porque, infelizmente, a gente não pode Não somos o senhor, nosso deus Para poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo Então a gente vai Aonde a maré nos levar A gente vai junto com a Chara Nossa, estou com uma coceira na garganta É só ligar ventilador E meu quarto é um inferno na terra Então Meio que não tem como escapar dessa tosideira Desculpa aí, galera Aí eu fico tossindo Dá uma coçadinha Eu venho É! Coço E aí eu volto a falar com vocês normalmente Dá aqui o meteoro de Pegasus Aí sim, mano Eu sou um arquidruida lá no meu druida, hein Eu vou chamar a Creatina Vamos sumonar um arquidruida aqui Vai vir quando vem meu char É, ia ser muito louco Tá, o que que tá rolando aqui? Isso é o Anciente Anciente da tradição Da hora Traição, tradição Tradição Vamos, Anciente Pau na moleira Vamos Bate todo mundo Bazingo Dabicudiosma Eu tô com Não é Witch Doctor, tá ligado? Eu tô falando coisa do Dota Nossa, da hora Eu não lembro o somzinho do Warcraft Bom, agora a gente pode pôr uns bagulho aqui, ó Recurso de baú de guerra Coletar Ah não, isso aqui é só pra coletar Deixa eu matar esse malandro aqui Ficou folgado Que não, folgado Bom, já estamos dominando altas coisas, né Basicamente Eu tô juntando ferro aqui Mas eu não sei onde que eu deposito Vamos só fazer na limpa Você descobriu o bosque da chuva Não sei o que Aqui tá tendo Aqui tem Uh, aqui tem hordinhas Hordinhas Come to daddy Meu Deus Mas não vem assim também não Porque assim eu não aguento Fica aí Paradinho Fica paradinho Fica paradinho Caralho, os bichos aqui são pesados, hein Tem que chamar os Anciente lá, velho Que os magulhados aqui é louco Olha o dano que eu tomei, mano Nossa, deixa eu dar aqui um Galera, vamos regrupar e ajudar aí o irmão O cara não toma congelar, velho Isso, sai do meu orb Aí chegou a galera Chegou o bonde Preciso de um alvo antes Tá, a gente tá meio Agora eles tão atacando por lá Onda de ataque Temos que defender Come on, guys Let's defend it Aqueles caras gastando inglês Com o nego que nem tá ouvindo eu falar, né Ia ser da hora se tivesse todo mundo Isso aqui na cal, né Falar Iaê Honegas Iaê Bom, vamos defender aqui agora Senão a gente vai perder o Anciente Nossa, olha o tanto de boneco, velho Meu amigo Congela e vaza Bom, a gente deu uma segurada boa, hein O dano em área ali foi Truly effective Não trava muito Eu tô na qualidade 5 aqui no meu PC Tô conseguindo gravar aparentemente de boa Não tá travando, tá, guys, então O outro Warfront Ele pesa um pouquinho mais, acredito eu Tanto por ter mais gente, né Opa, cadê? O que eu tenho que usar? Não tenho nenhum alvo Aí Agora liberou o Salão dos Caçadores, velho Eu vou voltar lá na base Só pra ver que eu posso É, os caras tão falando pra gente colocar recurso lá Bora Bora, tô usando o Leão da Aliança aqui Oh, eu tenho gostado dessa montaria Não sei porquê, cara Eu ando no mapa da horda Só com essa montariazinha aqui, ó E aí, galera Vai encarar Pegar aqui o baúzito Recurso do baú coletado Nice E aí, é onde que eu devolvo recursos? Oba, bom? Casa do ferreiro Espírito de pau Fogo fato Tá, lá atrás Vamos colocar recursos aqui E minério coletado ali Bom, vou fazer a missão, né, velho Se os caras Se os caras me trollar e não Caralho, tô atacando aqui, velho O que que é pra fazer aqui? Será que é só pra coletar? Beleza Nice Let's do the missions, baby Coletamos o meu Eu sou mineiro, né, mano? Eu sou mineiro Ferro Eu ia falar ferro comigo mesmo Mas aí ia ficar estranho, né? Não é comigo não, galera Tô de boa Tô bem de boa Fizemos uma quest Vou fazer a outra aqui, ó Essas quests Elas meio que dão um norte Pra gente saber O que a gente tem que fazer Então O pessoal tá trocando lá na frente Eles estão segurando a barra Quer gostar de você E aí eles vão dominar O depósito de Freixal ali Enquanto isso Eu vou aqui no canto Só pra poder pegar um item Pra cumprir mais essa quest Vai que ajuda Mano, eu precisava Pegar uma offhand, cara Uma offhand de 400 Porque aí eu poderia usar Essa espada aqui E trocaria esse cajado 3, 7, 5 Agora imagina Que loucura Que não ia ser Nossa, é muito bicho, mano Aí eu Eu acho que eu não aguento Esse bagulho não Eita, viado Oh Aí é desumilde, hein Pegaram o depósito Uh Quimeirinha Aí, nice Aí, boa Chegou uns parça ali Pra dar aquele help Temos alguns pontos Algumas rocitas Para acerrir O que é pra fazer aqui, mano? Não tem nada pra coletar Vai ter uns pontos aqui Que eu não sei o que é pra fazer, não Ah, aqui, ó Pra pegar essas luzinhas Ah, é o fogo fato Fogo fato Não sei falar isso Os peidinhos azul Peidinho de elfo Calma, moça Tô fazendo a missão ainda Forja de glaives Aí vai ter demorando Até pra arregaçar Pega mais um peidinho Mano, fala Peidinho de elfo Eu lembro da época da escola Quando a gente soltava Peidinho de véia Na sala, velho Ninguém conseguia ficar Dentro da sala, tá ligado? Cês lembram disso, mano? Cês tiveram uma infância boa Cês já soltaram Peidinho de véio E ficaram pra fora da sala Ou Não só soltaram, né? Mas alguém da sua sala Já fez isso Bom, coletamos todos O peidinho de véio Entregamos E agora a gente vai ali Pra próxima treta Os caras provavelmente Estão defendendo Essa posição O cenário é bonito demais, né? O cenário é bonito demais Tem um bagulho pra pegar aqui Que o what is this? Ah, é Mais ferrinho Ó, temos mais uma mission Aqui dentro Ó, o anciente já tá aqui Ele tá ciente Do que a gente tem que fazer Nossa Meu Deus Quero ir pra... Não, quero ficar aqui mesmo Quero ir pra faixa do Mestre Não, velho Não quero Eu quero ficar aqui Eu vou lá pra frente, mano Porque os caras já tão Regaçando tudo lá E eu não quero ficar pra trás Eu quero pelo menos Filmar a última luta, né? Não vacilo Irmão, vamos lá Niiiit Maria Tem os... Os... Ah, esqueci o nome do jogo, velho Aquele jogo que você controla É um bagulho que usa roupa de submarino De... Agora eu esqueci mesmo Monte lançadores de Glyphs Para destruir as máquinas Que nos impedem de chegar à Lota Anel Ai, mano Eu queria lembrar o nome do jogo Vocês vão achar certinho Cadê os... O nosso reforço Tá cada um batendo em uma Ah, chegou assim A gente chegou descendo a mão ali, velho Ó, tem umas bombas aqui Que que é isso? Vamos estourar essa porra Ah, era coleta Foda-se Meu Deus Isso aí, Hunter Me ajuda a matar esses cornitos Caralho, mas é... Mano, tá faltando alguma coisa aqui, hein? Acho que a gente tinha que ter, tipo Uns bichão pra ajudar nós Bom, vamos batendo aqui, né? Tem uns bichinhos ajudando Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa por esses... Tem que proteger aqui também Não Proteger nossas lançadoras aqui de... Sei lá o que que é isso Mas tem que proteger Bom, que bom é que ele tá agrado Em mim, né? O ruim é que ele tá agrado em mim Dá uma congeladinha Bom Tinha aparecido um ícone ali Eu achei que dava pra eu reformar Aqui Consertar Ah, garoto Eu posso consertar Mecânico de plantão Tá, consertei dois Tá bom Fiz minha parte Esses puto aqui É, eu acho que... Eu acho que a gente tá fazendo nosso papel Olha lá, o negócio tá atacando de longe Vou dar mais um daninho aqui Eu tô em primeiro em dano recebido, cara Eu tomei mais dano que everybody Quase morto Beleza Primeiro foi pro saco Ah, porra Vai explodir É tipo um caiju Não, é tipo um Jäger Um Jäger da horda Ah, agora a galera vai meio que focar esforços aqui Então a gente vai conseguir descer esse aqui rapidão Mano, é muito um boss de raid isso aqui, né não? Tem vida pra cacete, velho O foda é que ele não tem... Não é dinâmico, né? Ele simplesmente fica parado É igual aquelas torres que a gente tem no primeiro Warfront lá Você tem que chegar com umas máquinas e ajudar a derrubar ela Caralho, eu caí pra sétimo no DPS A galera tá pegando em level, né? A galera tá pegando em level Só eu que tô ficando pra trás Mas se bem que o meu maguinho tá muito bom, cara O meu druid ainda tá 366 até hoje Ele já tá 368 Já tá virando man já Já tô terminando de fazer as quests de... Da campanha de guerra Pra poder ter os voos bonitinho E aí agora começar a formar reputação com esse aqui também Vamos no caminho, guys Estamos no caminho E logo, logo... Tá, porra Quando a gente conseguir um level mais tranquilo A gente começa a jogar com um alt aí Que eu tinha prometido pra vocês que eu ia upar, tá? É... Vamos coletar esse bagulho aqui Não percam os próximos vídeos do canal Pode aparecer alt aí a qualquer momento Tô morrendo de vontade de jogar com o Paladino O DK que vocês votaram Ele vai aparecer logo, logo O DK full roubado Então vamos manter aí as visualizações e os likes lá em cima Pra gente continuar firme e forte no canal, manos Firme e forte Quando eu... Porque assim, quando eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo Quando eu vejo que vocês estão animados junto comigo Eu me animo tipo 5 vezes mais 10 vezes mais Aí eu começo a fazer artes Começo a postar as coisas na comunidade Começo a fazer muita coisa Quando eu sinto que vocês realmente estão enganjados junto comigo Então galera, vamos fazer esse canal aqui Se tornar o canal mais top do Brasil The World of Warcraft E eu conto muito com a ajuda de vocês, tá? Pode deixar que a minha parte eu vou fazer 100% E agora que a gente tem que fazer... Eu estou perdido Meu amigo T1 Bom, vamos matar o... Filhote do Batman aqui Cara, é muito defesa e ataque ao mesmo tempo, né? Da hora isso Tem que proteger nossas armas Atacar os caras Ó Boa Mataram aqui Dá pra montar nele É matar e montar, velho Eu quero Vamos ver aqui ali Eu vou estar mais perto Vou ajudar a matar Mata... Moura E eu vou montar nele Muntei! Ah! Falou! E aí a gente... Pern! Cuspidinha Ah, cuspidinha Não! Não é pra voltar não Ah! Vai tomar no meu top Eu fui testar a terceira skill A terceira skill me trouxe pra base de novo SOS Tem um negócio quebrado aqui Que isso? Dá pra dar loot? 25 de ferro Bom, estão chegando os mais assassinos Morte chega para todos Vou dar um meteorão aqui Só pra dar um damage Olha a vida Cara, eu fiquei muito na bosta nessa agora Caralho, velho Por que vocês tão atacando só eu? Bora Agora é hora Cadê o Nathanus, cara? Cadê? 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 Sua esperança não vai vingar Pegue o hipogrifo Pegue, pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Agora Isso aqui não é o hipogrifo, né? Parece, mas não é não Beleza? Final stage, enfim Teve uma missão aqui atrás que eu não fiz Mas tá bom Agora parece o final da Mega Mina É o mesmo cenário Mano, eu vou dar um Everybody grow up aqui Pra poder fazer o bagulho louco Vamos lá, guys Burst Burst Míticas Eu não lembro como é que chamava aquela mítica Que você tinha que desviar dessa porra Eu tô desviando Eu nem sei se é pra nós desviar isso Ah, é sim É aquela menina Caralho, eu nem filmei quem que é inimigo aqui Não dá pra ver, mano Não dá pra ver, velho Ah, essa é a versão da Maeve do mal lá É isso mesmo É isso mesmo Faz sentido a skill que ela tá usando Quando você vê que o cara manja de Lorca Ele não sabe quem que é essa Cira aí, né? Não faço nem ideia quem que seja essa Pira aí Eu só lembro que ela já apareceu Quem souber, deixa aí nos comentários, mano Sempre bom saber essas curiosidadezinhas É bom que vocês me poupam o trabalho de lá no Google E dá aquela pesquisada Eu sei que tem gente aí que assiste o canal Que é fissurado pela lore do World of Warcraft And we win, we win Ah, foi bacana Tá ligado? Por ser uma continuação da história É muito bacana Pegamos o item 355 Meu já é 370 Então, whatever Por ser a continuação da história lá do Darkshore, né? Da Tirande É bacana Entra no contexto muito legal Mas eu ainda prefiro o primeiro Warfront, cara O primeiro Warfront é mais trocação É mais tiro, porrada e bomba Ih, eu quero meu item Uh, pamos o bagulhete E pegamos um 400 Um peitoral 400 Chama 204 de armadura, mano Puta merda Aí agora valorizou o esquema, hein, galerita Vamos dar um equipe aqui 371 Chama, que é nóis Vamos ver Olha o tanto, mano Tem que ter muita zerita Pra poder roubar isso aqui, velho Bom, vamos botar a lança de gelo, né? O nosso Adam está sugerindo O nosso Adam chama Garrison Cara, já que eu olho pra vocês Nossa, dá pra colocar o primeiro trait Só pra, tá ligado? Vocês que assistiram o vídeo todo Vocês merecem saber o nome desse Adam aqui Que dá essa fortaleza Tá vendo que aparece um ponto aqui, ó 193, 239, 779 Isso aqui quer dizer que ele é melhor pra sua especialização Pra sua classe E pra especialização que você está utilizando Então, se você instalar esse Adam aqui, ó Addons Garrison Não é esse Garrison é outro Azerite Power Weights Azerite Power Weights Instala esse Adam E aí toda vez que você for colocar a Azerite Ele vai olhar a sua build, mais ou menos E vai falar, ó Esse trait aqui tá melhor Mas se você quiser também Você pode mudar os traits que você já tem Isso aí depende muito de jogador pra jogador Beleza, manos? Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Tamo junto, queridos Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida Eu conto muito com vocês Vamos tentar passar de 800 visualizações nesse vídeo E 150 likes Que é a nossa média ali E eu tô vendo que os vídeos de UOL Estão indo muito mais, muito bem aqui no canal Tá muito bacana gravar vídeo todos os dias O conteúdo tá bem legal Tô me divertindo bastante E acredito que foi uma ótima decisão ter voltado Valeu, obrigado pelo apoio mais uma vez E eu tô pensando também em gravar outros MMORPG aqui no canal também Pra gente poder dar uma ligeira diferenciadinha no conteúdo Pra vocês verem outras opções também Caso vocês estejam cansados de pagar World of Warcraft Ver que não tá valendo a pena Vamos tentar trazer uns jogos de graça aí Que sejam bacanas pra gente poder jogar junto Beleza? Entra no Discord Tamo junto Rooligans vazando aquele abraço É nóis, crã Valeu! Tchau!